Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente, Edinaldo na área pessoal. Eu vou realizar mais um saque aqui na web. Lembrando que no dia primeiro desse mês, eu fiz um saque de 334 dólares. Nesse momento eu vou fazer outro saque de 45 dólares. Então vamos aqui no perfil. Vou sacar para o Paypal, pessoal. Posso sacar para o Paypal e cartão de crédito. Lembrando que esse é meu 17º saque. Levantar dinheiro aqui, mas eu vou colocar em português, que fica melhor brasileiro. Então vou aqui na opção sacar. Você pode sacar também pelo celular, tá pessoal? Então, repetindo, no dia primeiro desse mês de março, eu fiz um saque de 334 dólares no Aweb. E nesse momento eu posso fazer outro saque, 28 do mesmo mês, de 45 dólares aqui embaixo, disponível. 45 dólares. No total eu tenho 17,8, que dá 188 dólares. Vou sacar o que está disponível, pessoal. A Aweb é sério, é real, transparente, fiel, não é fraude, não é armação. Se você quer conhecer a Aweb, eu vou deixar o meu link de cadastro na descrição desse vídeo. Aqui tem as opções de saque. Paypal, cartão de crédito, o banco ainda não funciona no Brasil, porque não tem um banco ainda. Mas Paypal e cartão de crédito. Então vamos lá. Paypal. Escolher aqui o meu país. Brasil. Eu vou colocar esse valor aqui, tudo junto. Tá vendo aqui, ó? Que eu marquei, tudo junto. O site mesmo faz a separação da vírgula. Ó, você vai, ó. 4, 5, 0, 9. Com desconto de mais 8% e 1 dólar, eu vou ficar com 40 dólares líquidos. Aqui, ó. Então vamos continuar para o saque. Aqui nessa opção, eu vou colocar meu e-mail, ó. Entendeu? Vou colocar o e-mail aqui e já tô voltando. Então, voltei, pessoal. Vou clicar aqui, ó. Continuar. Aqui eu vou colocar a senha. A senha é que eu tenho acesso ao app. Aí eu aceito os termos aqui, ó. Que eu tô sacando. Aqui eu vou colocar a senha. Sacar. Lembrando, avisando. Fiz um saco de 334 dólares no dia primeiro desse mês. Hoje, dia 28, eu tô fazendo outro saco de 45 dólares. Com desconto eu fiquei 40 dólares líquidos. Sacar. Pronto, aqui, ó. Parabéns, você retirou. 4509 de Alcoin para o PayPal. Vai manter o contato, né? Vai chegar a notificação no meu e-mail que eu fiz o saque. Eu fiz o saque 100%. Aí, segunda-feira ou terça-feira cai no meu PayPal. Porque eu tô sacando... Agora, no domingo, entendeu? Então, vai cair... Segunda ou terça-feira pela manhã. Porque o certo é eu sacar na segunda pra cá e na terça, tá, pessoal? Um abraço, sucesso, pessoal. O link fica aí na descrição do Aweb, é só fazer o cadastro. Fui, fui. Fui.